Salve, salve, ótima noite, boa segunda-feira, boa semana. Começando mais um Resistência Sonora aqui na Twitch do Boca da Forte, vamos só ajeitando aqui as últimas configurações, já já vamos de música hoje, tocar bastante música do Enésimo, ou músicas que ele participou, ou do selo, ou pau de dar em doido, Enésimo completaria hoje 48 anos, Enésimo presente, eterno, Enésimo sempre. Quem não conhece, procure saber mais sobre esse mano, muito importante, talvez não seja famoso, não é tão famoso, mas importante para a história. Vamos terminar de arrumar aqui, vamos de música. Música 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 Eu sou o Gil, esse é mais um Resistência Sonora. Música Esse é o som de Arnaldo Tifu, Filosofia Cartola, do álbum A Rima Não Para, lançado pelo selo pau de dar em doido, com participação do Enésimo. Música Música Vestimenta de suit e um coração de rei Música 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 Pode até divulgar, se você tiver música, evento, exposição, qualquer coisa para divulgar, já cola, já chama no chat e já desenrola. Acorda cedo e trampa com os guerreiros Valoriza o berço, o caminho aumenta Dá exemplo a espelho, respeita o movimento Quando o pequeno moleque sonhava em ser um homem Que só de bem foi um jeito, se formou engenheiro E às vezes também dá umas travadas, mano O moleque tem sabendo que o Pocaback espera nota de sei Se desvia dos coxinhas, da rotina não é refém Segue a premissa, não vacila, trabalha pra se dar bem Não se acha mais que ninguém pensa coletivamente Ensinamentos de mal que eu revivei na sua mente Autossuficiente, vários argumentos no peito Tem todos os motivos pra sorrir com todos os dentes Corre pelo certo sem atrasar ninguém Vestimenta de sujipi, um coração de rei É a prova que o carisma sempre convém Precisa, molecote, tamo junto, vem que vem Quem tiver curtindo, eu tiver por aí, compartilha, convido o pessoal Essa é uma resistência sonora todo dia Por enquanto, todo dia Tô colando ao vivo A tweet do Boca da Forte Zica, 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 Zica Zica Zica, Zica 999 Todo tempo é desperdício de comida No mundo que necessita mais dias de vida Poucos estão na pista, muitos estão na lista Pouco trampo, muita dívida, aquele beco sem saída Toda pizza na política, sempre rouba a brisa Felicidade que se multiplica, sempre rouba a brisa Desrespeito com a pessoa antiga, sempre rouba a brisa Alguém fará com o milagre da vida, roubou minha brisa Cada ativista que se movia, rouba a brisa Participação do Xandão, Xandão Cruz Os que roubou minha brisa O Enes lançou num EP Se tiver no Instagram, mano, se não quiser colar ou não puder, não usa Twitch Se tiver no Instagram, eu só consigo acompanhar Se der um salve, se inscrever alguma coisa Se não, não consigo ver que eu não tô monitorando aqui Acompanhando o Twitter Na Twitch já não, já consigo acompanhar o chat Consigo ver quem cola ali, trocar ideia Todas as lives depois vão lá pro nosso canal no YouTube Tá tudo lá, mano, pra ficar gravado lá Quem diz amém pede além, o que perdeu de vista A sua grana, a sua fama não enche meu olho A minha gana é sair da lama sem deixar meu povo Tão desencana que pilantra a gente não alisa Eu tô a pampa, tô no mantra, não rouba a minha brisa Todo progresso é desperdício de comida No mundo que necessita mais dias de vida Poucos estão na pista, muitos estão na lista Pouco trampo, muita dívida, aquele beco sem saída Toda brisa na política, sempre rouba a brisa Felicidade que se multiplica Tá no Instagram, não tá vendo, mano Mas eu fico aqui com três fones, tá ligado? Três fones pra monitorar tudo aqui O pessoal de tá legal Eu cuidando do retorno de tudo Sempre rouba a brisa Ao deparar com o milagre da vida Roubou minha brisa Tem, tem muita coisa errada Tá muita palhaçada Criança passando fome Crime Só injustiça Políticos Desrespeitos com a vida E pra você que desacredita Não vem roubar minha brisa É Não vem roubar minha brisa É isso aí Não esqueçam de acessar o Bocada Forte O endereço é o mesmo Estamos no mesmo endereço Desde E vamos de mais som do Enés Esse aí Armagedon Do disco Guerra Santa Coletânea que eles lançaram em parceria com a Organização Chiita Saiu música da Organização Chiita Polêmica Os Armagedon Todas as músicas do selo Pau de dar em doido você encontra aí nas plataformas E até no Bandcamp No Bandcamp tem todos os Todos os lançamentos Pode dar em doido é um dos selos independentes Que tem o maior catálogo do país De lançamentos oficiais em CD e também em vinil Até o último lançamento agora foi o vinil de 20 anos Do selo Que tem o zero de raciocínio é isso E não soa aí há pouco tempo Em março né Mês passado Pesquiz aí que vocês vão encontrar bastante coisa O catálogo É um catálogo muito grande Tem disco do Enésimo Mixtape do DJ Nato Disco do Arnaldo Tifu Do Do RQI Do Sagat Muita coisa Que TV não presta Mais de cê por cento noventa É uma merda Daquele jeito Daquele jeito Pra vagabundo nenhum botar defeito As sete crimes está O status traz A sua morte já Então aqui já É polêmica e loucura É o fim do mundo É pau de dar em doido vagabundo As sete crimes está O status traz A sua morte já Então aqui já É polêmica e loucura É o fim do mundo É pau de dar em doido vagabundo Eu venho cantando No tom grosso Se liga no alvoroço Se você paga de louco Sou pau de dar em doido PNO no apoio Aqui ninguém falha Meu nome é E Vou dizer Aqui ninguém falha Nessa trilha Não vim falar Só da minha área A revolução A revolução A Magedon Nosso som é pancada Da aborrecer O sistema esgotou Nosso tempo Ainda se tinha caixa iluminado O dia inteiro Palhaçada brasileira Novelinha mexicana Subestima inteligência E de hotice do caramba Ultimamente o que é o humor O que é pancadaria Por não chanchar Enesmo que é um dos grandes representantes Do A cultura hip hop Do ABC paulista Da cidade de Santo André Começou a ter destaque aí Com esse grupo Que a gente tá ouvindo o som aí O Armagedon A partir da metade dos anos 90 Já estavam em bastante evidência Participando de muitos shows Sendo convidados Uma das grandes revelações Da metade dos anos 90 Essa é uma outra versão Essa música tem mais uma versão Se eu não tiver enganado Tem mais uma versão Aqui o barato aqui é É freestyle total Não tem pauta montada Nada Chega do trampo Liga as máquinas E vambora Não vou separando música antes não Vou lembrando de cabeça Lembrei aqui algumas músicas Que o Enéas participou Vou rolar aqui Se eu tô lembrando mais alguma Vou encaixando É É Filho do mundo É Pode dar em doido Vagabundo Mundo De duas caras que desmascarou Seu maldito superci Seu vídeo show Na sessão de gala mortal Diária e tal São os pretos Que sempre morrem no final Couto de fada Super-homem capitão América sonhos infantis No meio da guerra Papéis pejorativos Para os pretos Empregadinhas Mordomos E caseiros Torta na cara Bica no rabo Estamos fornecendo marketing Para o diabo Mesas Fartas Grandes Casas Carros Importados Roupas caras A morte está na sua cara Eleições Manipuladas E prestações E serviço Compreenda a ideia Não seja um preto omisso Esta é a verdadeira série brasileira Inúmeras mortes Diariamente Insecuentemente Infelizmente A maldição da telinha está à sua frente Pode acreditar Porque a sete crises Está O status traz A sua morte já Então aqui já A sete crimes está O status traz A sua morte já Então aqui já É polêmica e loucura É o fim do mundo É pau de dar em doido Vagabundo A sete crimes está O status traz A sua morte já Então aqui já É polêmica e loucura É o fim do mundo É pau de dar em doido Vagabundo, vagabundo, é daquele jeito, pra vagabundo nenhum botar defeito Isso aí é mais um som com a participação do Enés, Enésimo A música do professor Pablo, tá valendo O álbum Estratégia, lembrei dessa aí, eu falei, mano, acho que ele participou ao Armagedon, né? Eu sou obscuros, nem mesmo atos falhos Às vezes sem ação, tô atrás da solução Vários conflitos próprios, confundidos com ilusão Esforço em vão, não, eu acredito que não Mas qual é o motivo da insatisfação? É a miséria, que ainda é constante Vem do plano perfeito, também mirabolante Domina minha gente, nos tira a opção É, sobreviventes, desse mundo com sobreviver É, é diferente do que eu quero, já cansei de perder esse jogo de zero Porque não sou artista, sou um rapper ativista E minha luta, ela se chama justiça Pra quem achava que o tormento acabou, não Pelo contrário, ele apenas começou Este som que se propaga com a brisa me traz A verdade e a luz que emana da paz Na velocidade do som chega mais Garanta seu lugar na fila, ser capaz Se você tem ideia pra trocar, vem comigo Só pra te ligar, liga o hat, vamos ouvindo Aí, pintou os picos, é, tudo encherido Só pra se ligar no que você tá ouvindo Não pago pau, não, não deixo quieto O playboy paga pau, na vida eu tô esperto, aí Aumenta o som, então, tenho dom O playboy olhou pra mim, dizendo que era bom Opa, pera lá, aí, como é que é? É pra aumentar só porque você quer, é? É sempre assim, os malucos se crescem Se você dá ideia, os malucos investem Rouba teu orgulho, sua moral te humilha E sai falando mal, imitando a sua gíria É, eu não me esqueço, ainda me lembro No fundo do quintal que o samba era feito Coisa de preto, aí, sem preconceito O samba de raiz, só quem faz é nós mesmo E hoje que eu vejo vários tipos no meio Não é por nada não, mas nenhum leva jeito Tiraram o acuíque, inventaram uma gíria Colocaram roupa nova e venderam pra mídia Mas é o fim, não, não acredito Eu sei que lá no fundo todos pretos sabem disso Eu insisto, mantenho o rapper vivo Só mando todo dia mais um do precipício Transformando informação em forma de rima O rap é minha arma pra salvar sua vida Sempre reforçando que quem tiver no Instagram Cola com a gente na twitch.tv barra bocadaforte Segue nosso canal Estamos sempre ao vivo a partir das 21 horas Depois que termina o vídeo, a gravação Vai lá pro YouTube Sem edição E acessem o site, hoje entrou bastante novidade no site, hein? Publicamos várias coisas hoje Ó lá lá, bocadaforte.com.br Os pretos nunca saíram do lugar A vida passa, a luta é árdua Eu tô cansado de ser menosprezado e pá A solução é trabalhar e estudar Ter armas suficientes para guerrear Contra os malditos, burqueses, cínicos E políticos que são frutos de padrinhos, assassinos A mídia que destrói a sua formação Facilita a manipulação com bundalização Comigo não, polêmica e loucura e pá É, sou vagabundo e jogo pra ganhar Pode dar em dois dos sete taças, só bambambam E não tem o que acrescentar Passa amanhã, nossa intenção é união de irmãos e irmãs Cê trairada, marmelada, quadrilha de gravata Castão de crédito, papai noel, ovo que passa Não tem lugar pra farsa, pilantra não dá as caras sujas Tociladas, boa ideia, a gente sempre espalha Hoje tá tragédia, corro com estratégia Pabllo, positivo, liga, Magedon, ideia certa O fim não veio, mas o mundo está em desespero Ajoelho, peço a Deus o tempo inteiro Proteja meus irmãos, amigos, parceiros Herdeiros da rica, mãe, África Nunca tivemos nada, só miséria, migalha Sobrevivendo dia a dia, entre a cruz e a espada É ele que passa a bola, mas te fala Justiça tarda, ré, mas não falha Se tiver alguém na Twitch aí acompanhando, dá um salve, mano Esse é o Resistência Sonora, eu sou o Gil, tô gravando Pra depois mandar ali pro YouTube Hoje aproveitando que seria aniversário do nosso mano ao enésimo Completaria 48 anos Colando alguns sons aí que ele participou E músicas dele também Ou do selo Pode Dar em Doido Que é do selo que ele administrava, né Que ele cuidou aí Até Vem da vida Tocadaforte.com.br Estamos no mesmo endereço desde 1999 É isso mesmo, desde 1999 1999 Pra quem não acessou o site ou não tá acostumado a acessar A gente digitalizou a revista Pode Crer Essa revista a gente digitalizou a edição de número 2 A gente fala sério, sorrindo, DJ Nara Vem na capa o grupo Vítima Fatal Tá lá disponível pra download Pra leitura online É só pôr lá no site que você vai achar lá Tá em destaque ou entra nas nossas redes A gente publicou aí em todas as nossas redes São mais de 40 páginas Dá pra ver os anúncios da época Dá pra ver os anúncios da época Tem matéria que o DJ KLJ escreveu Tem matéria feita pelo DJ Yun Entrevista com o Jabaquara Breakers Matéria especial sobre as mulheres no rap Tem muita coisa em mano Poster A gente digitalizou o pôster da Luna Vai lá dar uma olhada que tá bem legal hein Material histórico Matéria sobre o IOMTV A revista inteira digitalizada Vamos digitalizar as outras também A primeira tem o Mano Brown na capa A terceira tem o Câmbio Negro E a quarta tem o Taíde São só 4 edições É muita coisa aqui Então essa foi a primeira que eu achei Então eu digitalizei Comecei pela número 2 Pra não ficar esperando Porque faz muito tempo que Que eu tô querendo fazer isso E ficava adiando, adiando Como fã que eu achar as outras edições Já digitalize Tem outras coisas lá que a gente já digitalizou Tem o fanzine do pessoal da Bahia Também digitalizado Confere lá mano Bastante material histórico aí Pra quem gosta de pesquisar Esse é o solo da mixtape do DJ Nat Final do Tifruto Preto R e Enésimo Sagat Música pra mim O selo pode dar e doido Tem muita música Muita música Dá pra ficar Acho que o dia todo rolando o som Do selo Tinha um comando no chat da Twitch Que eu fiz um especial uma vez PDT Mas eu acho que Não tá funcionando mais Mas o rap é mais Que eu podia prever Lá do começo Que eu sinto Quando eu rimo Pra mim Não tem preço Eu reconheço No tom da rima O presente de Deus Que ele me deu É só procurar aí Nas plataformas No Bandcamp Tá bem organizado Com toda a minha força Eu vou entrar no bocado lá Que nas matérias Tenho todos os links Eu queria fazer Desde agosto de 91 Até eu morrer Pra mim Desde o começo Até o fim Seja como for Por amor É assim que eu faço Pra sempre Pelo som Gratidão eterna Deus que deu o dom Pra mim Desde o começo Até o fim Seja como for Por amor É assim que eu faço Pra sempre Pelo som Gratidão eterna Deus que deu o dom Quase esqueço Da musiquinha Isso aí Você vê As iniciativas Do selo Fizeram uma música Em homenagem Ao Nathanael Valêncio Meu mestre Foi morar no céu O Nathanael Valêncio Um dos Um cara muito importante Pra história do rap E da música preta Né mano Começou aí Com os bailes Mano que vem Desde a caminhada Dos bailes Anos 70 80 90 Nos anos 90 No final dos anos 90 E começo dos 2000 Até um pouco antes De ele falecer Ele tinha um programa De rádio Na rádio imprensa Chamava movimento de rua Fortaleceu vários artistas Vários grupos de rap O Bocada também mano No começo do Bocada Ele ajudou muito Divulgava na rádio Fazia parceria com a gente A gente sorteava CD A gente sorteava Entrada pra festas dele Pra ser legal Tem que fazer A galera Fazer bastante O Bocada No começo DJ pra ser legal Tem que fazer A galera Passar a mão É Alô rapaziada Se eu não me engano Eu preciso achar Mas eu acho que o Bocada Fazia o hot site Do movimento de rua Vou procurar agora O que é capaz de travar Tem que rima nesse som Além do Enésimo O DJ Nato nos Scratch O Fresh O Rapping Hood Eles eram muito próximos Do Nathanael O Fresh O Rapping Hood O X O Ebano Todos eles eram muito próximos Do Nathanael O DJ pra ser legal Tem que fazer A galera Passar a mão Mas o DJ Pra ser legal Tem que fazer A galera Passar a mão O DJ Pra ser legal Tem que fazer A galera Passar a mão Mas o DJ Pra ser legal Tem que fazer A galera Passar a mão É 1999 999 Fico falando demais Mano Até esqueço Das músicas Aqui Mais um som Que Pode ter Participação Da Armageddon Acho que eu não errei A música Acho que é essa aí Que eles participam Preste atenção E verás De fato O que acontece Baixa Sem Essas Nunca Nessas O SNJ Do primeiro álbum Tem que fazer Cinco minutos De fama na telinha O assunto é que uma mulher roubou o marido da vizinha Atenção Atenção Do primeiro álbum O povo reza O povo ora É pé de glória Mas esquecendo ou faça que eu te ajudarei Só querendo nos expressar Por isso Por isso o hip hop Vai em frente Não parar Manipulações Quem tiver no Instagram Cola na Twitch Se as músicas não forem silenciadas A gente manda pro YouTube Depois você pode acompanhar lá Já tem vários lá Tem vários Todos esses dias aí Já deve ter uns Dessa semana Deve ter uns 5 ou 6 Desses últimos dias aí Os outros que já foram feitos anteriormente Como eu rolo sons que Não é o que todo mundo ouve Não é o que toca em todo lugar Os robozinhos Acaba nem identificando aí Dos algoritmos No YouTube identifica né No YouTube ele identifica Mas não silencia A Twitch ela silencia Na visão popular incapaz Vende na tela da televisão Terminou o filme Acabou a diversão Fombrar as letrinhas Já estão subindo A seguir Cenas da nossa próxima atração Orar eleitoral Gratuito novamente Como podem Políticos de outras eleições Que prometeram Mas não cumpriram com a palavra É só chaveco Verde, amarelo, azul e branco Ordem e progresso Palabras que usamos Como representação De um totem De um símbolo Onde pessoas protestam Reivindicam E outros mesmos Ficam somente submissos Estilo aquele som Pra vagabundo Nenhum botar defeito Eric Enéas a margerão Daquele jeito Na mídia é só ter louco Pra fuder Vida do sono Tudo soco Do pau oco Do lado oposto Do som nervoso O incomoda Aquele soço Do programa de domingo Explora as mini Ilude as tias Tira o sarro Do seu filho Que no completo O biotipo Para ser modelinho 1,90m Essa inteligência Loirinho Viadinho Prota tipo visto Para estrela de comercial Fatos e fotos Caras e bocas Delírio nacional Uéz Vítima fatal Não acredite em falsas propagandas Não presta novelinha brasileira Nem a mexicana Vem nos engano Filme nacional Que não tem proceder Não fala da rua Não apresenta cultura É só pra inglês ver TV, cine, privê Sacanagem que não é de leve Meu cérebro ferve Mas a inteligência Que prossegue Imagem que fede Invade a sua casa Não passa nada Roupa É só pra inglês ver Você aí parado Com ideias de televisão Mais ruim que alienação Os dois melhores caques No Brasil fazem o gol E seu salário continua o medo Chega de bobeira Chega de besteira De alienação A sigla A sigla Em uma introdução SMJ 1999 1999 Futurista Essa é o rolo direto Som pra patrão Escutar Armagedon Participação Easy Caos Do facção Antissistema Reviravolta Máfia Som da revolução Aqui está Não vou atravessar Nem destoar Pra multiplicar Carropeita E se eu sigo Os mano que acredito Organização Shiita Código fatal Estado crítico Tenho visto Seu irmão Está do lado E corre junto Esse é um assunto É assim Que tinha que andar O mundo Não mundo de opinião Nem de atitude Sob pressão BMZ Revolução P3 Levada de patrão Hoje também publicamos No site A notícia ali Sobre o lançamento De mais um livro Do Jeff Ferreira Do submundo no som Pela editora Dando a letra Ele lançou Contos da Quebrada Volume 2 Com o título Cabe um olho E pesa uma tonelada Mais informações Lá no bocada forte Ou só pesquisar Pela editora Dando a letra Editora independente O quinto livro Do Jeff Ferreira Que também é o responsável Pelo site Submundo do som Pelo blog O documentário Do Speed Speed Freaks O documentário Já faz uns dias Que está disponível No Youtube Acesso gratuito Cola lá Para assistir Imagens inéditas Muita história 49 minutos A Battle Battle in the Cypher Batalha de B-Boys O evento de Hip Hop Na verdade É batalha de B-Boys Mas tem MC Tem DJ Tem grafite Tem beatbox Tem todos os elementos Da cultura Hip Hop E eles estão realizando Uma turnê De exposição Dos 10 anos Os 10 anos Já foram completados Faz algum tempo Mas eles estão expondo Circulando em alguns lugares No sul do país Talvez venha para outro Talvez não Vai vir para outras cidades E até para fora do país Alguns países da América do Sul Que eles tem contato Tipo Uruguai Paraguai E hoje também Nós publicamos Duas lembranças Aniversário do MC Cocla Rock 67 anos Um dos primeiros MCs Da história Do Hip Hop E também 30 anos Do livro ABC Rap Primeiro livro de rap Da América Latina São várias letras Uma coletânea de letras De rap Só com grupos Do ABC São Bernardo Santo André São Caetano O Dexter Era para ter participado Mas acabou ficando de fora Tem uma história Que dá uma pesquisada Aí vai encontrar Alguns detalhes Sobre essa história Agora não é o momento De contar Mas o Dexter Acabou ficando de fora O Dexter Aqui é São Bernardo É daquele jeito Não paga de louco Crime perfeito Saga chácara Ponto de tráfico Sou titular O livro foi lançado Em 1992 Tá completando 30 anos Sou pra patrão Escutar A militância Aqui está É polêmica E loucura E pá Minha rima É animal Sou pra patrão Escutar A militância Aqui está É polêmica E loucura E pá Foda-se Os mentirosos Ladrão O rap militante Vive ladrão O revolucionário Resiste na ação Com microfone na mão Facção Antissistema Oito anos Conflito Se for precisa A vida inteira Revira volta Máfia Balde dá em doido Dois selos Duas mentes Representando o povo Muito amor A filosofia de rua Muito amor Alado oposto Trama da rima Alá e Z Muito amor Vou que vou Se o gueto vive Tem que honrar Tem que cobrar Do sino da puta Que vem te zoar Tem que provar Que ninguém Pode nos mudar Ruba heróis Do gueto Ovos da lei Tá no ar Trafico e formação Tipo o MV Bill E assim como o COG Põe o fogo No pavio É isso tio O verdadeiro Prevalecerá Oh Sou pra patrão Escutar Oh Sou pra patrão Escutar Oh A militância Aqui está Oh É polêmico Loucura e pá Para de bar Que eu to Que eu sei Oh Sou pra patrão Escutar A militância Aqui está Oh É polêmico Loucura e pá Aí segue o pau Segue o pau 1 Sou pra patrões Escutar 2 Sou pra patrões Escutar 2 Sou pra patrões Escutar 2 1999 1999 E aí mano chega aí Atenção Preste atenção Mais um som do Enésimo Esse é o Tamo Junto Pode chegar Tamo Junto Nada vai nos separar Tamo Junto Quero ver você sorrir Tamo Junto Nada vai nos ouro Participação do DJ Jerry Pode chegar Tamo Junto Nada vai nos separar Tamo Junto Tamo Junto Chega aí Tamo Junto Pode até se divertir Tamo Junto Tando bom ou ruim A gente cola Se embora Tomara que a vida Esteja boa agora É hora de casar Rima certa com a trilha sonora Porque tudo que é demais Vai pro lixo e sobra O que importa é que Deus Sempre está Lá da lado preocupado Solidário Empenhado A perdoar pecados Junto integrado Com o que vale a pena citar Movimento negro Filantopia A gente tá lá Calde tá em dois selos Maluqueiro de rua Suca suja indignado Com sujas posturas Arte pura se vê Boca e grafita de verdade Modificando o concreto Cinza das muralhas Da cidade Junto além da dança Clássica Contemporânea Junto com a dança De rua Maracatu Ciranda Com os DJs E o hip hop Na pista manda Misturando na festa Todo mundo fica pampa Junto aos MC Independente da levada Simplesinha Panfletária A nossa playlist Tá atualizada É só colar no endereço Bocadaforte.com.br Barra playlist bf Vai conferir lá Ela atualizada Já são mais de 700 faixas Mano Os últimos aí Que a gente colocou Esse som do D&D Com a Mary de origem Pessoal do interior de São Paulo Acabou de lançar esse som Hemorragia interna Outro pessoal também De Minas Gerais Ali Lindomar 3L Lúpula Outra Atitude O PMC Produção do Leo Zotto Só mineiro Na música Só tem mineiro Goldman Lançou um álbum Com a produção do DJ TG Beat E uma das faixas E uma das faixas Tá ali Soco de flow Tem também Do projeto indígena Ali Ou ERA Romer Attack Também lançou Um EP Arte da Guerra Tem som dele disponível A carne A carne que me alegra Do final de semana Aparentada manja Ninguém segura A criança Tamo junto Bastante coisa Bastante atualização E tem mais pra colocar Essa semana Tem mais algumas atualizações Que a gente recebeu Quem quiser enviar material É só mandar pra imprensa Arroba Alvocadaforte.com.br Ou pode chamar a gente Nas nossas redes Aí Salve salve germano Boa noite Boa semana pra nós Tamo junto Nada vai nos oprimir Tamo junto Nada vai nos separar Tamo junto Tamo junto Chega aí Tamo junto Pode até se divertir Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Hoje eu tô fazendo uma homenagem Aí ao Enésimo Que completaria 48 anos Enésimo infelizmente faleceu Em 2020 No dia 15 de dezembro Alguns dias depois O pai dele também Acabou falecendo Eles tiveram covid Eles tiveram covid Não resistiram Infelizmente E a gente Faz esse papel aí De relembrar sempre Não deixar a memória E não deixar morrer A história A memória O legado Colocar um instrumentalzinho Aqui Que eu preciso selecionar A próxima música E quem não conhece Sobre o Enésimo Pesquise Pesquise Tem muita informação Não só no Bocada Forte Mas também em outros sites Você vai achar Muitas entrevistas Vai achar vídeos No Youtube O Bocada tem bastante coisa Também Mas em outros lugares Também tem É importante conhecer O Enésimo É um cara Que fez muita coisa Vários projetos Mano Um projeto louco Vou até rolar um som Aqui agora De uma ideia Que ele fazia Junto com o Selu Junto com o DJ Nato E todos os parceiros deles Ele fez Projeto Hip Hop De todos os tempos Onde ele uniu Gerações Tá ligado O pessoal mais antigo Com o pessoal mais novo Uma coisa que muita gente Reclama hoje em dia E o Enés Sempre fez isso Sempre Sempre teve colado Ali com os mais novos Sempre procurando Fazer participações A ideia Se aproximar É Deixa eu colocar Aqui o som Ritmo brasileiro Somado A poesia brasileira Nenê do pandeiro Enésimo na rima DJ Nato Vagabundo risca Ele tinha um projeto Que se chamava Hip Hop De mesa Que era O pessoal sentava Numa roda Como se fosse Uma roda de samba E fazia rap Com DJ Com os instrumentos Do samba E faziam os sons Ali Alguns improvisados Tinha uns caras Que iam pra improvisar Fazer a música Já Música mesmo Música pronta Vários convidados No vinil Que saiu agora No Pau de Daí Doido 20 anos Saiu música Do Hip Hop De mesa Busca inédita Que não tinha sido Lançada oficialmente Né Enésima palavra Considerada Porte legal Essa música é rapidinha Já vou ter que Vou ter que selecionar Outra aqui Já rolando instrumental Instrumental a propósito Do DJ Corte Certo Ele que fez aí pra mim DJ Corte Certo Que lançou O último lançamento dele No rap Foi o single Sobrevivência Que tá disponível Lá no site Pra download Gratuito Participação De Flávio XL E Flávio MC Tem duas versões Lá pra baixar Versão instrumental A versão Local E a versão A capela E tem duas versões Da música Né E as duas versões Está disponível Lá Os instrumentais E as versões Locais E também disponível Em todas as plataformas Né mano Quem procurar Aí vai achar Tá em destaque Lá no site Tá calma nessa hora Que o barato é freestyle total Se tiver no Instagram Vem pra twitch.tv Barra bocada forte Isso é o resistência sonora Eu sou o Gil Fazendo uma homenagem Aí relembrando Músicas do Enésimo Enéas Pretoê Mano bocada tem muito conteúdo Mano tem mixtape É a mixtape É a mixtape que foi publicada Aí no Foi publicado Acho que no final do ano Um mixtape especial De 10 anos Quando a gente fez o evento Fizemos juntos lá O evento de 10 anos Da Pode Dar em Doido E o DJ Nato O DJ William E o DJ Big Ed Gravaram uma mixtape Ao vivo Corra E o William não lembro Se acabou colando Não sei se ele faltou Não sei Não lembro Tenho certeza agora Mas tá lá na matéria Não consigo lembrar Mas é isso Tá lá Mixtape Foi entrevista Que a gente fez em vídeo Racistas é o ela Gela segura o B.O. Correr pra onde Se esquivar Já não tem como Abre essa bocone Vamos lá Vê lá com o homo Pra falar com os pretos Tem que dar com a boca limpa Quer falar dos pretos Nos seus dentes A gente vimba Respeito é bomba Se não a gente gosta Respeito verdadeiro E não tapinha nas costas Tento manter meu coração Bom, bom, bom Pra debater a situação Bom, bom, bom Mas não paga de louco Outra vez não Já estralei os dedos Tá coçando minha mão Quero acreditar Que pode ser diferente Racista vai escutar Entender e ser consciente Não tô falando Pro mundo gostar da gente Nem pra viver na rua E a rua ganhar os dentes Preto quer mais trabalho Dinheiro, saúde e lazer Que não falte o proceder Quer ser protagonista E deixar de ser duplê Mais uma vez Preto quer mais trabalho Dinheiro, saúde e lazer Que não falte o proceder Quer ser protagonista E deixar de ser duplê Essa é nossa cota Root Play Corra, corre, corre, corre Corra, corre, 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 corre. na primeira final do Hip Hop DJ em São Paulo no show do Armagedon e do Thaís Geno esse evento aí do Hip Hop DJ o campeão foi o DJ Fábio Soares Fábio Soares grande na estrutura, pequeno este movimento suficiente poesia que sirve como cemento pra levantar uma estrutura guiada por o talento por a visão, por a ilusão, por a pasão com a dedicação da humildade e sua distribuição independente como esta canção Latinoamérica completa enmarcada em esta produção espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino batendo os autos parlantes espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino batendo os autos parlantes segue fora da moda, veja o momento de raciocinar não tem gracejo, esse é o momento de se superar capitalismo, fute o poder no futuro a cada minuto a violência acumula juros o consumo excessivo é transmitido pra você procure se conter pro pior não acontecer valorizando e recomendando o verdadeiro amor se for pequeno espaço, pensamento ampliador será descobridor da felicidade que tá na simplicidade respeita o conceito, sujeita a cumplicidade faça sua parte na comunidade junto aos trutas os mais velhos possuem o segredo mediante a consulta enquanto o mundo pega fogo, vagabundo quer conforto menos indústria pro povo, seja pau de dar em doido resistência a unidade pra América Latina com bons pensamentos eu vejo a ampliação da vida espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino batendo os autos parlantes espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino batendo os autos parlantes não é romance, é a luta por uma chance viver a vida não é propaganda de refrigerante sangue latino que dança no groove desse coração pulsante ao som da alma tio que ecoa nesse instante cê quer saber o porquê do meu olhar distante? eu não preciso responder, tá escrito no meu semblante é o pensamento avante no mirante vou criando a chance, trazendo pro meu alcance aquele sonho mais distante entre espinhos do destino abro meu caminho num ritmo frenético que faz um cético rezar não tem jabá irmão, pode acreditar que de mão em mão a verdade vai se disseminar eles exterminam culturas feridas sem estruturas mas no Hip Hop é a voz da rua, osana nas alturas aqui Ulisses, DJ Nato, Couture, Enésimo, Deque Labeliz invadindo pelo estéreo espaço pequeno, pensamento de gigante Hip Hop Latino batendo nos autos parlantes espaço pequeno, pensamento de gigante é o Hip Hop Latino batendo nos autos parlantes espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino batendo nos autos parlantes 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 espaço pequeno, pensamento de gigante o Hip Hop Latino Salve, salve, irmãos Estamos aqui para fortificar Hip Hop Latino 1999 1999 Um sentimento Aproveitando que eu falei que o documentário do Speed Já está disponível, já foi lançado Eu vou rolar o som que eles fizeram Junto com o Benegão e o Rodrigo Brandão Em homenagem ao Speed Freaks Eu entro assim, sempre de sola Leve a mim para o alto Com cuidado, não sou tão leve assim Pra falar a real Tô aqui pautado pela breve Temporada na terra de um mano que deve Se lembrado sobre sol ou neve Se lembrado, pois seu legado É vasto e o ouvinte, se pá nem tá ligado Mas é o seguinte, rude boy de verdade Made in Niterói, seu nome é velocidade Tricopata, camarada Te dedico cada linha da levada Vai do cara, mas fica obra Tenso, indenso, com talento de sobra Poeta, produtor, sabendo o valor do seu trabalho Prazer, seu Speed, toco baixo pra caralho O som é assim, é pro Speed É assim que é o som, é pro Speed O som é assim, é pro Speed É assim que é o som, é pro Speed Freak, speed, style, em noite de lua cheia Tudo que dá na trilha eu falo Em noite de... Faz um lançamento aí da mixtape do DJ Nato Quer dizer, lançamento não, né? Faz um arco tempinho, né? Faz um som da mixtape do DJ Nato Não foi miragem pra quem ficou atento A sua passagem Benegão, Rodrigo Brantão Muita risada, muita música, muita trita O mais louco de todos se foi Seu espírito caminha pela terra Alguma hora ele descansa Tomara, se é que isso é possível Calaram o canário de Niterói Niquet City, Benegão em Santo André É isso, papo reto dentro da filosofia O som é assim, é pro Speed É assim que é o som, é pro Speed O som é assim, é pro Speed É assim que é o som, é pro Speed A saudade multiplica, mas também se divide Brandão e Benegão em homenagem ao Speed A saudade multiplica, mas também se divide Benegão e Brandão em homenagem ao Speed Speed Freaks, larga do meu pé DJ Nato é perfeito nas colagens, nos squash, nos refrões, né, mano? Surjam mais DJs assim Rapá, DJ Nato faz alto urbite, meu irmão Aí, aí, vai participar do meu disco, bro Até que tu não é burro não, pô Enésio, Carlos Zarbonz Bruno, o microfone tá ligado, irmão Preste atenção Você se veste, fala e age como rapper, e daí? Você não é um MC Você tem cano Panos e canta Há muitos anos, e daí? Você não é um MC Você se veste, fala e age como rapper, e daí? Você não é um MC Você tem cano Panos e canta Estamos caminhando pro final A gente começa às 21 horas, termina às 22 Falta 5 minutos, dá pra rolar esse som e mais um Já pedindo pra acessarem o Bocada Forte Vai lá no sininho vermelho, clica nele, ativa as notificações Ou cadastra o seu e-mail pra receber Tudo que a gente postar, você vai receber em primeira mão Sem ficar dependendo das publicações nas redes sociais E às vezes demora, né mano? A gente publica hoje e vai aparecer pras pessoas daqui 2, 3 dias Até para liberar os algoritmos Liberar, e às vezes nem chega, né mano? Às vezes você tem que entrar lá na página mesmo E ficar no perfil lá e olhar Então se você ativar a notificação, você vai receber um aviso No celular, ou no computador, ou no tablet, ou no notebook Onde for, onde você ativar E se cadastrar o e-mail, já recebe direto no e-mail E pode, você pode cancelar a hora que quiser Pra quem quiser receber o e-mail, tem lá o link pra não receber E a hora que quiser desativar as notificações É só ir lá no sininho, no site, clicar de novo Acesse o site, compartilhe nossos links A gente tem publicado muita coisa Resgatando muita coisa E vamos resgatar mais Em breve a gente volta aí com conteúdos e vídeo Tem live todo dia aí rolando rap Músicas do nosso acervo Lançamentos também Se quiser divulgar qualquer material Entre em contato no e-mail Imprensa arroba bocadaforte.com.br Ou nas nossas redes aí Twitter, Instagram, Facebook, TikTok O Instagram parece que caiu Instagram embaçado Derruba depois que quando a gente vai entrar Ele ainda bloqueia nós Todo dia tem que ficar fazendo nova cena A gente tem que procurar a cidade da mente Em algo que não vem Mas quem vai entender A superstição que há por trás De todo o seu dizer De todo o seu viver É só pra te lembrar E não vai mais esquecer Que há muitas pessoas Que talvez se esperam em você Esperando bem querer Algo a questionar Mas não tem nada a dizer Cala a boca e pensa Uma palavra errada É um ato de violência A decadência do mundo O pouco da autoestima que se tem Se perde neste latifúndio Onde quem não soma subtrai A mente só regredir em frente Nunca mais não vai Aquela mente cai Quem gosta de pesquisar Gosta de saber a história Vai lá no site Vai lá baixar Ler A revista pode crer Disponível pra download Pra leitura Todas as páginas Tudo Até os anúncios A gente digitalizou Tudo Pôster Anúncios As entrevistas As matérias Tem matéria feita Pela DJ KLJ Matéria feita Pela DJ Junho Especial Com as mulheres No rap Revista de 1993 Foram feitos 7 mil exemplares E pra finalizar Vou terminar Tenho certeza Que pro Enésimo Foi uma das músicas Mais importantes Da carreira dele Certeza Pro DJ Nato Já falou várias vezes É aquela participação Que o cara Zera o jogo É a música Justiça Que é O DJ Nato Na produção O LF Ex-DMN O Enésimo E o Chuck D Do Public Enemy Música Justiça Que saiu No vinil Pau de dar em doido 20 anos Já está disponível Pra venda Nos canais Da Pau de dar em doido Procura No Instagram No Facebook Que está disponível Já E nas lojas Especializadas Também Valeu Muito obrigado Pra quem ficou Na sintonia Enésimo Presente Sempre Pesquisem Mais sobre esse mano Procurem conhecer A caminhada Valeu Boa noite Boa semana Ótimo final de segunda Feira Boa semana Força Se cuidem Amanhã Amanhã Tamo aí de novo A gente Uma hora Atira Tira 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 E Gema o sorriso Da criança Tem no olhar A expressão De ódio E vingança Sistema Que discute Sobre tolerância E a feira Temos o resultado Na matança Jovens Pobre Quase todos Pretos No gueto O modelo nesse mundo nada muda o mesmo O retrato falado continua o mesmo E a dinâmica da escravidão segue em medo Temer seu merda, sem dever eu vejo Gente que acredita nasceu preto, foi um erro Camuflado o racismo é o nosso pesadelo E não qualificado é a frase que eu mais odeio Sacrifício sano para o básico Do outro lado um desperdício desnecessário O mundo gira ao contrário, nossos pés tão cansados Só desespero, meus irmãos pegam atalho Cada segundo é futuro pra quem nasceu caçado Psicologicamente abalado Dá uns dois, dá uns dois e mais dois Na esperança de um sorriso forçado O mundo fede injustiça O mundo fede justiça O mundo fede justiça Onde mãe vira pai em todo extremo de qualquer quebrada O mundo fede justiça Mais um moleque que a gente fala como ele é O mundo fede justiça Black people die when the other man la-la-la Código de honra da quebrada Só lhe dou respeito o que vem de casa Se compara a poder andar de cabeça erguida Sei que para poder lidar com quem subestima Autoestima mal resolvida, causa estrada Não quebra o galho, ditado arrastado Diz que foi feito nas coxas pra deixar fraco Aqui não hashtag somos macacos É pouca coisa, não dá nada até passar batido O sofrimento continua desapercebido O que acontece no convívio morre no convívio Vivido envolvido sempre na busca do brilho Preto agredido por ser preto na madruga Preto consumido pelo gueto Preto surta, preto no abismo Vários na recusa Preto faz a sua, preto busca a sua luta E continua o lado preto sem ternura Não comunga, não confunda a conjuntura O racista atua e fecha o cerco O egoísmo perpetua, ultrapassa o tempo O senso comum, dá um golpe no bom senso Usa o zum zum, na internet tem seu preço Na herança eternamente forjado A cada dia se morda ou agapotuaça O mundo fere injustiça O mundo fere injustiça O nosso motivo pra lutar ainda só são os mesmos O mundo fere injustiça O nosso motivo pra lutar ainda só são os mesmos O mundo fere injustiça O mundo fere injustiça Black people died when the other man lutar Early FB, DJ Layla, when I got concerns My brother, sister and I, as the world turns, war burns Soldiers never return, dying to live the light we learn What's going on, the truth we all earn What's going on, when them guns is drawn Here's a memo, remember, some war is going on Africa, South America, in my front lawn When common sense was common, but now it's gone Rock on, be boys and be girls, rock on Rock on, be girls and be boys, rock on When common sense was common, but now it's gone When common sense was common, but now it's gone Now nonsense is stupid, talk about snitchin' When crime's alright, what's left is bitchin' You can call it hatin' my beast with radio stations TV news and one-sided international views Economics enforcement and education Is what we need, but the people still waitin' for the west we bleed I ain't no quitter, just bigger, no, I didn't say bitter Peace to all my brothers and sisters, we ain't niggas Over and over again, y'all hear it Make you believe the lies and the truth that make y'all fear it Cause we said it, this conscious rap, let you never forget it Lyrics bypassed, out of sight and in your mind L.E.F.V. DJ Lalo, two places at one time One love, one rhyme to my people in Brazil Tell the government, people in the west, just chill O mundo fede injustiça O mundo fede injustiça Não, não é brincadeira não, isso tô falando sério O mundo fede injustiça Mas o moleque que a gente fala como eles querem O mundo fede justiça O mundo fede injustiça O mundo fede injustiça Mas o moleque que a gente fala como eles querem O mundo fede justiça Vai cantar o que a gente tem 1999 1999 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri